Daquele grupo da galera Zé Que sempre fala em revenda Se você acha revenda, minha resposta é Compre uma Honda, fi Honda você vai vender a hora que você quiser Eu acho Zé, essa galera que compra a moto Já pensando em revender Eu não gosto, me irrito, eu fico irritado Eu chamo de Zé mesmo Prefiro perder um inscrito E quero que se lasque mesmo Porque eu quero acabar com esse raciocínio da galera Ah, mas a gente tem que pensar na revenda Pensar na revenda o que, rapaz? Moto é passivo, esquece isso Quer investimento? Aplica a p*** do dinheiro Eu falei p*** mesmo Aí fica já comprando a moto Porque na hora de vender Aí cada gotinha de chuva ácida Que cai, meu Deus, desvalorizou Ô fi, compra logo a CBR 650 Compra logo, você revende fácil Esquece as outras motos Só tem Honda Brasil hoje pra revenda é só Honda, amigão Triumph não tem revenda Você vai penar pra vender É isso Essa é a minha primeira resposta Agora, se você parar com essa E busca um psicólogo Terapia pra você parar com essa ansiedade Se você não é assim E só falou por asneira mesmo E pensa em usar a p*** da moto Eu falei p*** mesmo A p*** da moto Usar Fazer valer o dinheiro que você gastou Aí você compra a Triumph Que é melhor Ela vem com tudo, velho Muito melhor Pôquinho mais caro Muito melhor do que essa da Honda Qual o ponto negativo da Triumph? Elétrica Você pode ter um problema elétrico Pode Pós-venda da Triumph É melhor do que a da Honda Pós-venda da Honda é uma bosta Você vai em qualquer loja dessa da Honda Vamos pegar um cara que mexe em CG Pra mexer na sua moto Ah, mas tem a Dream Grandes bosta É o mesmo cara que mexe na CG Que vai mexer na sua moto O cara que nem sabe mexer na moto Com essa potência toda Vai pegar o cara de CG É isso Então eu prefiro comprar uma moto De maior valor agregado Muito melhor Que faz café Dá bom dia Que é essa Trident Um pouquinho mais Muito melhor 81 cavalos Amiguinho Tricilíndrica Dá bom dia Faz café Quando você montar nela Falar Olá Tudo bem? Vamos pra onde? Entendeu, fi? Agora Você tem que Tirar isso da sua cabeça Da revenda Se você ficar com aquela coisa Revenda, revenda, revenda Desvalorização, desvalorização Vou vender, vou vender Não compre Vai de Uber Não compra a moto não, amigão Entendeu? Beijo Eu fico louco, velho Quando eu ouço isso Revenda Aí eu Putz, velho Não pergunta pra mim não, velho Pergunta pra mim não É coisa de Zé Entendeu? Cara, nenhuma moto Vale a pena Suzuki, Harley BMW Nada É só Honda Aqui no Brasil A Honda tem mais de Quase 80% do mercado Se o Zé O infeliz Ele me pergunta Porra, revenda É Honda Não tem conversa, caramba Compre a Honda, caramba Quase que eu falo baralho Compre a Honda Pra que que fica me perguntando Compre a Honda É só Honda Honda, Honda, Honda Honda, Honda, Honda Não existe outras marcas Eu vou dar um exemplo São 80% de mercado Vamos botar 80 não Vamos botar 76% É Honda 17% é Yamaha O resto São as outras Aí o cabra vai me perguntar Se tem valor de revenda É só Honda Só Honda Baralho É só Honda Então você amiguinho Amiguinha Que tá comprando moto Pensando em revender Duas Não compre moto Outra Primeira Não compre moto Anda de Uber Segunda Compre uma Honda Pronto Você não vai ter dor de cabeça Você vai vender Tchau 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 Tchau